Aleluia, pode dar balão, pode dar balão, aleluia Glória a Deus Ó a vida ruzinha que elevada, irmão Eu vivi uma vida que por certo não era vida E tentei ser feliz os prazeres que vier no mundo Mas foi só ilusão e uma vida cruel e sofrida Minha alma chorava, não via saída Então me enxergo alguém Me faltou de um mundo que Deus tem pra me reservar E tudo que está escrito no livro sagrado Só você ter fé e tudo vai ficar Eu já estava cansado de sofrer Eu já estava cansado de chorar Hoje ele vive em mim Essa é a minha Jesus é meu e eu Aleluia Aceitar Jesus É nascer de novo É nessa passão Passar a ser cristã Como é você, crente? No meio desse povo Aceitar Jesus É ter liberdade Ter um coração A abertura A abertura A abertura A abertura A abertura A abertura É ser feliz Você sabia porquê? De tanta gente famosa Por tanto dinheiro A gente vê sempre Nos noticiários O dinheiro está sobrando O nome está lá em cima Mas botam a corda do pescoço E tira a própria vida Com certeza não conheço O que eu e você conhecemos É a verdadeira alegria de serviço Senhor Jesus Isso aí dinheiro não cobre nunca Nem fome Nem nada Eu já estava cansado de sofrer Eu já estava cansado de chorar Hoje ele vive em mim Meu Deus Está em mim Jesus é meu viver Aleluia Aceitar Jesus É nascer de novo É ter salvação Passar a ser cristão No meio deste povo Como que vai para a glória com o Senhor? Aceitar Jesus É ter liberdade Nunca vai ser um escravo Ter um coração Aberto para Jesus É ser feliz de verdade É ser feliz de verdade É ser feliz de verdade Amém!